Todo cantor, todo mundo que monta a equipe sempre pensa nisso, em ter pessoas mais próximas. Eu acho que é mais gostoso crescer com os amigos. Você começou em 2016 a fazer show? Isso aí. Isso com o Classe A, né? Com o Classe A na época, tá ligado? Até porque, mano, tipo, antes dessa pandemia, todos os meus 16 iam fazer 5, né? Só que essa não teve, nem ano passado. 4, bota aí. Os 4 últimos aniversários, mano, eu fui sozinho na estrada, tá ligado? Então, tipo, é minha família de rua, mano. Se tu não tá sozinho, é Natal, não sei o que. Mas isso é bom que mostra que desde lá você já tá fazendo sucesso, mano. Pô, tá ligado? E foram várias fases e várias proporções, tá ligado? Eu lembro que no Classe A, mano, visualmente você era muito diferente. Parecia ser muito moleque, tá ligado? Tipo, novo. É, pô, 17, 18 anos. Várias pessoas nem sabem que sou eu, tá ligado? Várias pessoas, tipo, às vezes ficam espantadas quando postam algum bagulho dessa época. Batalha do tanque, batalha do real. Várias pessoas falam, é o mesmo pecado, mentira, pá, tá ligado? Então, é uma parada que a gente vai aprendendo, tá ligado? Mesmo o novo, nós vai já pegando experiência. Vai aprendendo o que deve fazer, o que não deve fazer. Vai vendo. Tá maluco, filho. Toda essa galera do tanque, todo mundo... A maioria estourou junto, tá ligado? Começou junto, se viu criança. É, anteontem mesmo. Foi anteontem? Foi. Aniversário do Orochi, tá ligado? Então, vários amigos. É. Irmãozão aí, Orochi. Geral, todos os criados do tanque. Xamã, tá ligado? Então, é muito bom, mano. A gente começou bem cedo e vem colhendo fruto, tá ligado? É muito foda, tipo, quando vocês se encontram, né? Tipo, em estrada e... Muita história, muita história. Nossa, às vezes é, deve ser muito louco. Tá maluco. O apelido de Orochi é Boquete. Eu chamo ele assim. Bela apelido. Qual é? A gente fez uma... Boquete. Esse é o mais doido, filho. A gente fez... A gente fazia uma turnê junto. A gente fez isso, acho que, no final de 2017 ou 2018, comecinho. Um bagulho assim. E aí, mano, a gente tinha um show e a gente falando a semana toda no grupo, tá ligado? É... Qual é a boca? Qual é a boca? É... O show, acho que era Espírito Santo. Bagulho assim. Tem que estar aqui no aeroporto, tal hora, tal, não sei o que. Sete horas da manhã, acho que era. Aí, falando a semana toda, pai. Chegou na sexta-feira, ninguém conseguia falar com boca. Aí, daqui a pouco, vem a mensagem dele. Pô, já tô aqui já, rapaziada. Daquele jeito dele. Já tô aqui já, gente. Pô, aliviado. Tá tranquilo, vai conseguir fluir na moral. Aí, daqui a pouco, o moleque que tava na nossa produção na época perguntou. Mas tá aqui aonde, mano? Aí, ele... Pô, Rio das Ostras. Rio das Ostras é a região dos lagos, lá do Rio de Janeiro. Tipo, afastadão. Três horas, quatro horas do aeroporto. Nossa! Tô aqui em Rio das Ostras. O show não era aqui? Vim com o Iago, pô. DJ Iago Gomes também, que é um DJ brabão. Amigo é o nosso. Vim com o Iago, depois do show dele, direto pra cá. Pá, não sei o quê. Tá ligado? Bagulho em B&R. Então, nós passou vários reflexos, até aprender, até ver. E não era tão profissional o bagulho, tá ligado? E aí, foi aprendendo. Não, tem que ter equipe, mano. Tem que ter equipe. Tem que ter equipe pra organizar, porque... Não, nessa época já tinha. Só que essa turnê foi, tipo assim, foi um... Foi uma parada que... Que na época a gente ia até fazer um Modéstia Clássica. Era a união do Modéstia Apart, que era o grupo dele com o Cláss A. O nosso ia sair um EP colaborativo brabo, que na época a gente veio que, tipo assim, foram uma... Tipo a nova geração, tá ligado? Que só tinha o maluco mais antigo, bem antes, e aí a gente começou a quebrar a barreira. A Modéstia Apart também fez um barulho, mano. Foi, pô. Foi. Na época foi uma transição legal do rap. E aí, mano, já tinha as nossas duas equipes, só que essa foi uma tour à parte, tá ligado? Tipo, juntando os dois bagulhos, só que aí foi eu e o Orochi. E ele conseguiu nesse dia ir pro show? Mano, ele foi de ônibus, tá ligado? Ônibus normal, geral eu tirando foto com ele, malucão na época, mó loucura, papo reto aí. Mas, mano, você desde molequinho encanta. É, como que, tipo, despertou essa vontade, mano? Mano, foi batalha de MC, tá ligado? Só que eu zoava os outros na rua, meus amigos, pá, só que era batendo palma, funk, não sei o que, eu não sabia qual era, era chora bananeira, era vários bagulhos, mano. E aí, chegou uma época que eu vi no YouTube, tá ligado? O bagulho acontecendo, eu falei, mano, eu faço o mesmo bagulho que esses caras aí, tá ligado? Vou lá. Vou lá. Você viu o que, a Batalha do Tanque? Não, a Batalha do Tanque nem existia ainda, mano. Era a MC da... Era os vídeos da Liga, tá ligado? Ele, drope mais sinistro, é, Chicão, esses vídeos antigão, que é estouradão. E aí, a partir daí eu fui ver, mano, o que que acontecia. E aí tinham várias rodas culturais lá no Rio de Janeiro, tá ligado? É, e a Batalha do Real era a principal, era a mais tradicional que tinha, era a mais velha. O bagulho era sinistro, viu os vídeos dos caras do museu lá de Brasília, dos caras do duelo de MC lá de Minas, tá ligado? E aí foi atrás, mano, aí logo no primeiro ano, tá ligado? Tipo, 2013. Eu comecei finalzinho em 2012, aí 2013. Que era o mais importante, era a Batalha do Real, já. Eu fiquei em primeiro lugar, tá ligado? Quando fechou o ano. E aí eu falei, mano, o bagulho é por aqui, eu não sou de bobeira não, tá ligado? Então, na Batalha do Real, na época, não podia ter a gastação igual no tanque, tá ligado? O bagulho era mais sério, em geral, pá. Mano, não existe isso, tipo, tu é um MC de quê? O MC tem que se adaptar onde ele estiver. Batalha de MC, tu tem que ganhar, tu vai ali pra ganhar. A verdade é essa, sem hipocrisia, tá ligado? Tu vai ali pra ganhar a batalha, tu quer sair campeão. Então tu tem que analisar pra que tipo de rima o público tá gritando. É isso. Se o público estiver gritando, pá, eu vou te comer, eu vou rimar, vou te comer e vou ganhar, pô. Tá ligado? Eu queria que meu nome aparecesse, pra eu aparecer na vitrine ali, tá ligado? E ser visto e ser consumido, tá ligado? E na Batalha do Real era diferente. Tinha que ir como? Ser papo retão, eu era papo reto. Até que eu já tava, como? Mais saindo já do bagulho e começou a surgir a Batalha do Tanque. Aí vim com o número na moral na internet. Eu falei, aí, vou lá nessa porra. Negão da reação. É, negão da reação, tá ligado? Aí eu cheguei lá, os caras só como? Só rima de zoação. Falei, fudeu. Mano, é gastação demais. Vou ter que entrar no pique dos caras. E na primeira do tanque que eu fui, já fui campeão, tá ligado? Choice, o moleque, porra, brabão, tira onda demais. Choice vai vir aí. Moleque é bravo. Acho que vem. E ele vinha na meio que ideologia, tá ligado? Eu falei, vai, vim na ideologia, eu vou puxar só pra putaria. Vou amassar, aí só vim de putaria. Bom, surra, surra em todo mundo. Aí na primeira eu fui campeão, tá ligado? Pô, na época eu tinha o cabelão, mano, essa estourou muito na época. Era Facebook, estouradão. Aí o Xan mandou pra mim, não sei o que lá, vocês vieram da terra no Nunca. Era de dupla, tá ligado? Era eu e Budi Pouca, a gente nunca perdeu de dupla lá. Aí ele falou, essa daqui é a Rapunzel, o maior cabelão, cabelão ele. E esse aqui é o Lupa Lupa, papai. Aí eu falei, ah, não sei o que, não é moral, vem cá. Aí eu falei, como é que tu fala que o KPE é a Rapunzel? Eu jogo a minha piroca e tu irmã sobe de rapel. Aí já era, acabou o bagulho, tá ligado? Foi fatality, eu nos primeiros fatalities assim fui irmão. Aí o bagulho realizou na internet e aí lá tinha que ser assim, tá ligado? Bagulho, gastação legal. A Batalha do Tanque, viado. Era só assim. Eu assistia, eu cascava o bico, mano. Era muito gastação e às vezes uma gastação pesadíssima. Muito viado. Ali, mano, tem que entender que é uma piada de todo mundo igual pra igual. Acabou a batalha, vai todo mundo apertar a mão. Todo mundo fala tudo o que tem que falar, tudo o que tem que zoar. Porque, mano, geral se vê igual, tá ligado? Sem falar que um é maior que o outro, que um é menor que o outro, que um é esse e aquilo. Então é tudo liberado, porque é uma igualdade mesmo e foda-se. Vai acabar ali, cada um vai apertar a mão do outro, vai falar, mano, tamo junto, pô. Bagulho é zoação, bagulho é entretenimento, tá ligado? Eu curtia muito, tanto é que eu acompanhava muito. Mano, tem um vídeo que eu nem sabia que era o Orochi, vim descobrir recentemente, que é ele, e eu não lembro quem é o outro, mano, que eles estão, mano, menorzinho, um zoando o outro, quietinho assim, na quebrada deles lá. Ah, não sei o que, sovaco, escritório de gambá. Sua orelha parece um fandango de chocolate. Aí eu falo, mano, os caras por nada. Pô, é, mano, a casa do Nego Drama pegou fogo, bagulho sério. Não, a casa dele pegou fogo, tá ligado? O menor ficou sem casa. Aí chegou, tipo, foi num domingo e chegou na quarta-feira, vagabundo zoando isso. Na batalha. Mano, o bagulho era pesado. Tinha o menor lá, mano, que eu esqueci o nome do menor. Qual é, mano? Essa aí eu nem conseguia rir dessa, velho. Qual é? O pai do menor faleceu, mano. Ah, caralho. E chegou na quarta os moleques zoando essa porra. Mano, lá não tem critério, não tinha critério, bagulho. E estourava. Tipo, e o pessoal do tanque virou cada um personagem. Geral sabia a história por trás, tá ligado, Davi? Do bagulho como? Virou... Isso é verdade, porque, mano, o bagulho do tanque deixava vocês muito próximos. Porque eu lembro que quando o Choice enfrenta o Krauk no Nacional, o Krauk fala, até seu pai tem mais visão que você. E, tipo, eu já conheci o Choice, eu sabia que o pai dele era deficiente visual, é cego. Eu falei, caralho. Porque quem era do tanque deixava esse bagulho de, tipo, saber muito da vida. Sabe, é porque todo mundo era ali de São Gonçalo, tá ligado? Tipo, eu não era, mas sempre ia. Na época, é, pegava, tipo, dois, três ônibus pra chegar lá no tanque. Bagulho era longe pra caralho. E quando acabava a batalha, acabava o ônibus. Então tinha que dormir lá no terminal ou na casa de alguém, tá ligado? Até voltar o ônibus. Era mó correria, mano. Imagina aí pro tanque perder, mano. Porque tem que voltar triste. Tá ligado? Mano, eu nem batalhei tantas vezes no tanque. Só que o pessoal me bota muito como se fosse lá do tanque. Porque graças a Deus, mano, eu sempre dei sorte de fazer grandes batalhas, tá ligado? Sempre pegava alguém que tava inspiradão no dia. E aí era uma batalha sinistra, tá ligado? Então, mas era complicado. Era difícil de chegar lá. E como? Minha mãe deixava o rio card na minha ou passava, pulava as outras catacas pra como? Pra poder voltar, se não acabava. Bagulho era 60 reais, sei lá, que tinha no mês, uma porra assim. E era mó loucura. Mas como? Graças a Deus, o bagulho era vitrine, tá ligado? As batalhas do tanque fez o que as batalhas nenhuma fazia. Que era, tipo, botar teu nome na internet. O bagulho, antes batia 10 mil, 20 mil. Quando começou o tanque, as batalhas começaram 100, 200, 300. Tem batalha de 1 milhão. Tem batalha de 7, 10 milhões, tá ligado? As clássicas. Fez muito sucesso, mano. Tá ligado? Hoje, um cara de rima, de freestyle, ele sai de uma batalha artista, mano. É, tá ligado? Salvador, mano. Os moleque tudo. Você, Orochi, tá ligado? É, essa foi a última agora, a última... A última... Leva, né? Leva. Foi Salvador, é Krauk, Kant, os moleque tão representantes. E os moleque muito bons, né, mano? Muito bom. Não, e o Krauk, eu acho que até era da minha época ainda também, tá ligado? O Krauk e o Kant batalha de antigo, mas tô falando assim, de fazer sucesso artista. Isso aí, é. É, e também, mas também é complicado, que tem muita gente que não consegue ultrapassar essa barreira, tá ligado? Porque, tipo, tu transformar o freestyle numa música que vai agradar o ouvido de pessoas é outra fase também, tá ligado? Tem que estudar, tu tem que... Não deve ser muito fácil. E como que foi pra você essa transição de, tipo, mano, vou dar um tempo de batalha porque eu quero começar a fazer show, quero virar artista, quero virar cantor. Então, na verdade, não teve... Não tem esse... Tu não estipula, tá ligado? Vai chegar aqui, eu vou parar. Você não para pra pensar, né? Tá ligado? Vai acontecendo. Então, eu tinha feito uma estratégia. Tipo, a gente foi, criou o grupo, aí eu... Eu sabia que o canal do Gaspari, que era a Batalha do Tank, era estouradão. E no comecinho, tinha... A introdução era uma música, eles botavam uma música, né? Porque estourou música do BK lá também, tá ligado? E aí eu falei, mano, qual é, Gaspari? Eu vou aí na batalha pra não sei o que, vou batalhar e aí quando eu lançar minha música, tu bota aí de intro pra mim, tá ligado? Era até uma dose do Classe A. Ele falou, já é PK, vem, vou botar não sei o que. E aí o público todo já acompanhando, já entrava no vídeo, já era a música ali tocando. E aí, mano, tipo, uma semana, duas semanas, eram números que não tinha na época o rap, tá ligado? Era outra proporção, era outro tamanho. Porque é tudo muito dinâmico, tá ligado? Tipo, daqui a um ano os números vão ser muito maiores do que é hoje no rap, porque ele tá cada vez maior. Não tinha isso de, tipo, 10 faixas no top Spotify 200 do rap. Não existia nenhum, eu acho, tá ligado? E aí, já fiz essa estratégia. Ia lá no tanque e aí divulgava a música, pai. Cara, você era muito ligeiro, pai. É, eu já fui na visão, sempre tive como, sempre, tá ligado? Fui meio que visando a estratégia ali maneira pra poder acontecer. E aí, começou, mano, duas semanas, vagabundo pedindo show, não tinha nem música, porra nenhuma, não sabia fazer nada. Sério mesmo? Porque estourou essa música, uma dose? Uma dose, tipo, um mês ela tinha 2 milhões, isso no rap, no tamanho, na proporção na época, era muita, muita coisa, tá ligado? Então, no Rio, a gente era brabo, tá ligado? Geral deixando o cabelo crescer pra ficar igual o PK na época, um bagulho bonzinho. Bom, mó loucura. É, mano, era, e a gente vai de fase, tá ligado? Essa era a fase de adolescência. Então, adolescente, ele vai, compra muito tua parada.